Fala galera, vocês estão no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones, vamos para o notícias de hoje Galera, olha só que loucura, vocês sabem que recentemente teve a história do redesign do Sonic O Sonic estava uma porcaria, aí a galera mudou o design e ficou muito mais adequado com o que o Sonic realmente é E o estúdio responsável por essa animação, que ficou muito legal, foi fechado E esse estúdio não é só responsável pela animação do Sonic não Os trabalhos dessa empresa incluem, além do Sonic, o Rei Leão, o Watchmen, Call of the Wild E também ganhou um Oscar pelo filme Life of Pi, é vida de Pi, se você não viu esse filme é maravilhoso, veja O nome do estúdio era Moving Picture Company e foi fechado Ainda não temos muitas informações sobre porquê, mas os empregados, os trabalhadores da empresa receberam um e-mail avisando que o estúdio ia fechar e valeu Muito esquisito essa história e assim, é triste porque obviamente o estúdio que fez todas essas coisas que eu comentei É um estúdio muito talentoso e agora fechou as portas E olha só hein, Natal chegou mais cedo A Epic Games na sua loja do PC vai oferecer a partir do dia 19 um jogo de graça por dia A gente sabe que a Epic Games é a única de todas essas empresas que dão um jogo que realmente é de graça Porque Microsoft só é Nintendo, você tem que pagar a assinatura deles, a Epic Games não, é de graça de verdade É só você baixar o launch no seu PC, baixar o jogo e valeu E eles tem dado de 2 a 4 jogos todo mês E bons jogos, dessa vez eles vão dar 12 jogos Do dia 19 até o dia 31 de dezembro vai ter um jogo de graça por dia Vão lá, fiquem atentos Fiquem atentos e baixem tudo Jogos de graça pra você jogar durante seu Natal e suas férias fantásticas Isso aqui realmente é uma coisa muito boa E olha só, em The Outer Worlds, jogo aí, né, da Obsidian, que agora pertence a Microsoft Que saiu, todo mundo gostou muito e tal Ele vai receber um DLC da história em 2020 Então a galera que curtiu o Outer Worlds vai poder ter mais coisas da história, né, que é o jogo single player E tá aqui ó Queremos aproveitar essa oportunidade pra agradecer a equipe responsável por Outer Worlds É graças ao seu trabalho e dedicação que recebemos nomeações pra melhor narrativa, melhor performance E melhor RPG, melhor jogo do ano Depois comenta No entanto, a jornada ainda não terminou e estamos excitados pra anunciar que vamos expandir a história através da DLC no próximo ano Os detalhes serão revelados mais tarde Então, teremos novidades aí de Outer Worlds em 2020 Bom, e obviamente, o Xbox Series X, né, foi anunciado, foi mostrado e tal Muita gente, muitas coisas, né, foram vistas, muitos memes, muitas zoeiras Mas uma coisa muito importante que a galera tava se perguntando é o seguinte A gente viu o Xbox, né, o novo Ele é, tipo assim, né, deve ser esse tamanho aqui um pouquinho maior no máximo E aí eu falo, pô, mas às vezes onde eu boto meu videogame, não tem essa altura A prateleira é baixa, talvez não caiba e tal E aí foi confirmado pela Microsoft que você vai poder deitar ele tranquilamente Não vai ser uma coisa assim que não pode deitar Você vai poder botar ele em pé ou botar ele deitado sem problema E aí o Phil Spencer comentou sobre, né, o Xbox One X O Xbox Series X Falou, a primeira coisa que eu queria falar do novo Xbox O redesign dele funciona verticalmente ou horizontalmente Aí fala, eu não acho que é o nosso trabalho ditar a orientação do seu console na sua casa Você que decide Ótimo, né, ótimo Outra coisa também que o Phil Spencer falou Foi que, eu acho muito legal isso Pra gente ver como que nós Nós O público Gamers, né, a galera que joga videogame Como nós conseguimos mudar A percepção E as decisões De empresas bilionárias, cara E isso é tudo graças à internet Porque antes a internet não ia dar pra fazer isso não Mas a gente conseguiu O Xbox One que foi anunciado foi um completo desastre Muitos não vão lembrar, faz tanto tempo Mas foi um desastre completo Era um console Até o nome dele Era fora de videogame Que era o tal do Xbox One Que era tipo Uma central de entretenimento e tal E assim, na apresentação inicial deles Cara, eles meio que deixaram os jogos de lado Foi lamentável E aí depois que o Phil Spencer entrou Tudo mudou Mas O negócio já tava feito, né E agora Anos depois O Phil Spencer vem a público e fala Xbox deve ser um console Apenas para jogo E esse foi o lema do Xbox Series X E esse foi a visão que eles tiveram com o novo Xbox É claro que o Xbox Series X vai ter diversas funcionalidades Como qualquer produto eletrônico hoje em dia tem Mas o foco vai ser em jogo E isso é muito importante Ele comenta o seguinte Ao entrar numa nova geração de videogames Vemos um futuro no qual é absorvido de imediato pelos seus jogos No qual os mundos são ainda mais reais Envolvidos com melhor resposta Mais surpreendente Onde está o centro da sua experiência de videogames Com o novo Xbox Series X Realizamos essa visão O seu design da indústria permite entregar Quatro vezes maior poder de processamento do Xbox One X Da forma mais silenciosa e eficiente Algo que é absolutamente importante para entregar gameplay verdadeiramente imersivo O nome Xbox é uma expressão da nossa profunda história de videogames Da incansável paixão da nossa equipe E da nossa dedicação aos fãs e ao futuro dos videogames da Microsoft Também significa que a nossa crença é que um console de videogames Deve ser apenas para isso Videogame Então assim É algo muito importante esse posicionamento Do Phil Spencer na minha opinião Porque a gente viu uma completa mudança Para você ver como nós de videogame A gente tem uma A galera que joga videogame não é a galera De celular A galera de smartphone É diferente Não é a galera O povo Tipo as pessoas que É difícil dizer Porque assim Hoje em dia todo mundo joga videogame Mas assim A galera que é de console PC É diferente do resto Entende? Eu sei que o resto Né? É uma população muito maior Sabe? A galera que só joga no celular por exemplo A galera que não Assim Não é a galera que só joga no celular Uma galera que é muito mais casual Que não tem videogame Entende? E o que parece que o Xbox One Ele veio Para tentar pegar essa galera Para tentar atrair essa galera Só que era óbvio que não ia funcionar Óbvio que não Porque pô Galera tem celular Tem iPad Sabe? Então assim Tem Smart TV Sabe? Nintendo E Sony No posicionamento dos seus consoles No lançamento Nem cogitaram a possibilidade De não ser uma máquina de videogame Entende? Uma máquina de jogos Para você ter as melhores experiências De jogos Entende? Então assim A gente vê como O marketing Né? E como O posicionamento da empresa Perante o mercado Tem consequências duradouras Só aquilo lá Foi assim Foi a apresentação do Xbox One E depois a E3 Porque eles tinham oportunidade De consertar tudo Na E3 E não consertaram E aí depois demitiram todo mundo Botaram o suspense no poder E aí a coisa Andou Mas até agora Tem consequências Daqui a pouco Eu não sei Talvez o Nintendo Switch Já tenha ultrapassado As vendas totais do Xbox É possível? É que esses dados Foram revelados Mas vendo o jeito Que o Switch está sumindo Então assim As consequências ainda estão aí E o Phil Spencer agora Tem essa missão De bater de frente Com suas concorrentes E o posicionamento agora É o correto Né? Vamos ver ainda Tem muita coisa Tem que ver os jogos Tem que ver o preço Esse vai ser foda O preço vai ser complicado E assim O que vai ser louco É o que? Provavelmente o Xbox Novo O Series X E o Playstation 5 Vão sair no preço E eles vão estar Porque hoje Eles já são mais caros Do que o Nintendo Switch Quando saírem os novos Eles vão ser mais caros ainda Do que o Nintendo Switch Então assim O potencial Do Nintendo Switch vender Vai ser muito grande Tá ligado? Muito grande Vamos ver 2020 vai ser um ano Bem interessante E eu estou ansioso Para ver aí O que vai ser anunciado Conforme o ano for passando Bom galera Quero finalizar por aqui Muito obrigado Todo mundo que assistiu Se vocês gostaram Não esqueçam de se inscrever Vídeos novos todos os dias Vários horários Clica no gostei e comenta Até a próxima Com mais um jogo Mais um vídeo Valeu